Na próxima quarta-feira, dia 11 de novembro, ao vivo, a partir das 7h30 da noite, você acompanha o debate com os candidatos à presidência da OAB, Subseção Osasco. As principais propostas e ideias, quem tem as melhores soluções e o melhor projeto. Quarta-feira, dia 11 de novembro, ao vivo, a partir das 7h30 da noite, debate com os candidatos à presidência da OAB, Subseção Osasco. OAB, Subseção Osasco OAB, Subseção Osasco